Bom dia pessoal do canal Minha Arinha Agrícola, sejam bem-vindos para mais um vídeo. Depois de um bom tempo sem apresentar vídeos aqui para vocês, pessoal, estou aqui na nossa área de baixão. Esse capim que está aqui atrás é uma área de baixão, é um tango, é o capim tangola. E esse lado aqui, pessoal, é o capim canarana, tá certo? Esses dois capim, vou mostrar para vocês aqui a adaptação deles a esses ambientes encharcados e alagados ou inundados. Vocês vão se surpreender com a massa que eles produzem e a massa que fica acumulada para o período seco, para os animais comerem. E também vamos acompanhar a rebrota do capim durante o ciclo de período seco aqui no Maranhão. Capim tangola e o capim canarana. Olha só o tanto de massa que tem aqui nesses dois capins. Então eu quero apresentar para vocês como é o nosso piquete aqui. Já tem um piquete de canarana consumido ali atrás. Aí nós vamos lá olhar como é que está, como é que ficou o pós-pastejo. Vamos ver a massa do tango aqui e vamos ver os animais consumindo o capim canarana. Tá certo? Então vamos lá para vocês ficarem por dentro do pastejo aqui na chácara da minha aranha agrícola. Qualidade não é só uma palavra bonita. Para nós da Bital Agro, a qualidade, a resistência e a durabilidade do nosso Eucalipto Supreme são conquistadas através de um elevado padrão de tratamento. Isso garante a total satisfação dos nossos clientes. Ideal para cercas e currais. A única com 18 anos de garantia. Faça já seu pedido. Eucalipto Supreme é da Bital. Primeiramente eu quero mostrar para vocês como é que nós dividimos aqui o nosso pasto, pessoal. Aqui está uma área de canarana e aqui está uma área de capim tango, que é o mesmo capim tangola. Olha só como nós dividimos, ó. Dois isoladores com fiozinho eletroplástico e a estaca de eucalipto da Eucalipto Supreme. Nosso parceiro aqui no canal Merem Agrícola, tá certo? Estaca de qualidade. Essa estaca, pessoal, ela está aqui, ó. Com 1,45m de altura, certo? Está com 1,45m de altura. Não precisa deixar mais alto que isso. Já dá para botar todos os fios que você precisa aqui, ó. E vou usar ela como referência para mostrar a altura do capim. Vejam só. O capim tangola, ele está aqui, ó. Por volta dos seus 60, 60 centímetros de massa. Ou seja, da superfície do solo até a ponta do capim, ele está com certeza aí com 60, 70 centímetros de massa. Olha só aqui, ó. Essa ponta aqui está chegando perto da minha cintura. Certo? Perto da minha cintura. E uma massa muito bonita de capim, pessoal. Deixa eu ver se eu consigo aqui pegar para vocês aqui, ó. O fecho dele. Olha só. Pronto, consegui arrancar. Como é um capim muito mole e fácil de animal arrancar ele, comer ele, consegui tirar com a própria mão, ó. Então, de um fecho só, deixa eu dobrar aqui. De um fecho só, eu consegui pegar essa massa para mostrar para vocês, ó. Entendeu? Então, é um capim que fica bem em pé, né? Ele tem uma postura ereta aqui. Pelo menos antes de um animal entrar, ele fica com essa postura ereta. Muito bacana. E forma essa massa linda aí, pessoal, ó. Capim tangola. Diferentemente do canarana, ele fica bem mais alto, chega até dois metros de altura aí, quando a água baixa. Qual a diferença do tangola para o canarana? O tangola mantém esse padrão aqui, pessoal, ó. Sabe? Massa até setenta centímetros de altura, sempre ereta. As vezes é que ele acama. O canarana, quando ele começa a crescer, ele acama. Mas, o canarana é muito adaptado a ambientes de águas profundas. Você pode perceber que essas pontas aqui, ó. Na hora que a água atinge um metro, dois metros, três metros, ela vai subindo, 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 subindo. Para ela se manter fora da superfície da água, né? Acima da superfície da água. Está contra a luz, aí não dá de ver direito. Então, o canarana é ótimo para ambientes de águas profundas, né? De águas fundas, né? Já o tangola, já é para ambientes de águas de ali 40, 50 centímetros, 60 centímetros. Ele consegue se manter com a ponta dele para fora. Quando a água baixar, o gado entra. Certo? E muito, muito bacana o tangola. Mas o canarana serve para ambientes onde as águas são mais profundas. Aqui é uma área que é arrendada. É uma áreazinha de um hectare que é arrendada. Pega essa de capia sua aqui. Pega esse baixão aqui. Que pega canarana, pega tango e pega canarana de novo. Então, aí como os animais dão preferência sempre para o capim com maior pautabilidade, nós preferimos dividir aqui. Tinha uma área com tango e uma área com canarana. Aí nós dividimos com cerca aqui e com cerca lá. Só que a cerca é móvel. Quando vai mudar o animal, a gente muda de lugar. Está certo? Então, nós vamos agora ali, pessoal. Vamos olhar ali como é que ficou consumido o capim. O capim canarana. Esse aqui é a massa do tango. Eu vou deixar essa cereja do bolo para o final. Pastejaram lá. E agora estão pastejando aqui. E por último, vamos pastejar aqui essa faixa de tango. Provavelmente, eu pego essa área aqui, porque a entrada do piquete é aqui. Eles entram aqui e vão entrar nesse piquete aqui. Provavelmente, eu faço aqui o pastejo em faixas. Em faixas. Eu vou abrir pequenas faixas para eles consumirem diariamente. Para a gente tentar melhorar a eficiência de pastejo. No canarana, eles já entram já pisando. E como o canarana está bem alto, eles entram derrubando. Então, tem muita planta caída. Está certo? Mas é só porque isso aqui é uma área de massa acumulada. Da última vez que eles entraram aqui, era só um piquete. Não tinha nenhuma divisão. Então, eles consumiram só o tangola. E eles não quiseram comer o canarana. Como eu dividi a área, eles foram obrigados a comer canarana lá. Pulei o tango aqui. O tango está intacto. E agora eles estão comendo o capim canarana. Só pegando aqui, pessoal, a panorâmica para mostrar para vocês. A praça de alimentação está lá em cima. Isso aqui é um corredor. que dá acesso para cá, para esse piquete. Para esse piquete aqui embaixo. Era só um piquete e a gente dividiu em três. Eles estão entrando aqui. Estão consumindo aqui. Vai ter esse aqui de tango, que eu acabei de mostrar para vocês. E o primeiro piquete que eles entraram foi esse aqui. Fez um corredor para dar acesso ao piquete dos fundos lá. Percebam que aqui já está consumido. Pessoal, vamos falar um pouco aqui de controle de ervas daninhas. Após o pastejo, pessoal, você vai conseguir perceber que vai ficar várias ervas daninhas ali. Então, esse é o momento ou de você roçar, ou de você arrancar, ou de você passar o herbicida. Aqui nós vamos ter que passar herbicida. Vamos ter que arrancar e vamos ter que roçar. Por exemplo, pessoal, por exemplo, vamos ver aqui. Essa erva daninha aqui. Essa erva daninha aqui é o chumbinho. Está vendo? Como não dá para roçar e nem dá para arrancar, é porque está pequeno e está espalhado. Aqui com herbicida, é específico para pragas duras, a gente vai conseguir controlar as pragas daninhas aqui desse corredor. Esse corredor não tinha capim quando nós arrendamos essa área, pessoal. Certo? Então, nós fizemos um roço e esse capim aqui, ele foi avançando. Só que os animais já consumiram. E o tango está aqui. Pode ver que o tango está aqui. Certo? Na hora que der aqui 20, 25 dias de descanso, isso aqui está fechado de novo. Mas antes de fechar, a gente tem que entrar com herbicida. Tem que entrar com herbicida, tem que entrar com o rosto e tem que entrar com o enxadeco arrancando as torceiras que tem que arrancar. Vamos ver ali para vocês terem uma noção. Certo? Aqui o controle é com herbicida. Percebam que tem várias folhas largas e o capim está por baixo. Certo? Aqui foi roçado já. Está vendo aqui? Olha o toco. Está vendo? O toco foi roçado já que aqui era uma moita de malva. Aqui era uma moita de malva, né? De sida. E percebam aqui, outra torceira. Outra torceira de aça-peixe. Está certo? Uma torceira de aça-peixe. Aqui do lado tem uma de malva. Após os animais consumirem esse piquete aqui de tangola, o que a gente vai fazer? A gente vai pegar uma foice e roçar essas estruturas aqui, que formam torceiras, que são arbustos aí praticamente. E o que ficar de ervas daninhas, por exemplo, aqui. E o que ficar de ervas daninhas, por baixo, o animal não vai pegar isso aqui. Como o animal não vai pegar isso, depois que ele pastejar, a gente entra com herbicida, folha larga, para dar uma limpada no pasto. Então, o primeiro piquete que vai ser feito o manejo é esse aqui, certo? Se você quer saber sobre alguma coisa de manejo de pastagem, de manejo de plantas daninhas em pastagem, deixa no comentário aí, porque aqui a gente vai roçar, a gente vai passar o herbicida e vai arrancar as torceiras de plantas daninhas que são indesejadas aqui, certo? Então já aproveita e deixa alguma dúvida aí para a gente nos comentários, está bom, pessoal? Qualquer dúvida, que agora a gente vai responder aí para vocês, está bom? Olha só, muito bonito o capim, tango, né? Mas tem ervas daninhas, isso aqui, olha isso aqui, isso aqui é um... Não estou aqui olhando o nome, não estou recordando o nome, mas uma planta daninha, folha larga, certo? E uma molinha dessa aqui com certeza vai no rosto, que é só uma torceira aqui e outra ali. Mas o que tiver de planta daninha após pastejo, vai no herbicida. Percebam aqui, nós temos aqui o calopogônio, o calopogônio que, sinceramente, não considero uma planta daninha desde que você calibre bem o manejo. Se calibrar bem o manejo, o calopogônio vira um banco de proteína junto com o capim. Mas se passar no herbicida aqui já era, aí já elimina ele também. Então tem que avaliar muito bem se vai passar herbicida ou não, está certo? E aqui é a entrada do outro piquete. A gente está andando pelo corredor e aqui é a entrada do outro piquete. Percebam que o cordãozinho vem aqui, vai lá naquela outra estaca lá e fecha. Daqui para cá era outro canarana misturado com tangola aqui. Mas a gente separou bem aqui, que era bem na divisa do canarana com tangola. Percebam como ficou consumido. Comparam com aquela canarana lá. E comparam com essa canarana aqui. Está certo? Lá dentro daquela canarana tem ervas daninhas, mas a gente só vai perceber depois que o capim baixar. Vejam só isso aqui. Uma toceira de capim duro. É roço? Pode ser um roço com herbicida. Mas como são poucas toceiras, o que nós vamos fazer aqui? Nós vamos arrancar ela com enxadeco. Tem uma, duas, três, quatro lá. E algumas seperaces aqui. E algumas toceiras de seperaces aqui com o roço a gente vai conseguir eliminar. Aqui basta um roço para elas conseguirem zerar. Está certo? Se elas virem, a gente passa só o gifosato em cima delas. Mas as toceiras de capim duro. Uma, duas, três, quatro. Quatro toceiras de capim duro. Está certo? Se tivesse outras toceiras dentro, lá no finalzinho tem uma malva também. Perto do Mombasa. Perto do capim Mombasa. Tem uma malva e ali é um pé de mamão. Mas é isso aí, pessoal. Controle de ervas daninhas é isso. É você entrar na área, verificar qual é a erva daninha que tem. Olha aqui, malícia. Está vendo? Malícia. Tem que ser com herbicida. Certo? Tem que ser com herbicida. Ou 2,4D junto com o piclorã. Certo? Muito cuidado com o piclorã, porque o piclorã fica residual no solo. Se você for no próximo ano cultivar qualquer outra coisa aqui na área, você vai ter problema de cultivar outras plantas que não sejam capim. Principalmente a soja, viu, pessoal? Soja, feijão. Já tive problemas até com hortaliças também. Mas, olha lá, tem uma torceira de mato lá. Então, aqui nesta área aqui, pessoal, nesta área desse baixão aqui, a gente vai usar controle com herbicida, controle com roço e controle arrancando torceiras. Essa área, quando nós arrendamos, era muito suja. Era muito suja. Só que tinha capim. Então, a gente percebe aqui que com o avanço do pastejo e com essas práticas que nós fazemos de dar essa pressão em cima da erva daninha, a gente está conseguindo ter sucesso na limpeza da área e o capim está ampliando, porque essas bordas aqui não tinham capim. Não tinha capim. É um capim que ele enrama, né? O tangola e o canarã, é um capim que ele vai se espalhando, espalhando. Onde tiver espaço, ele vai se espalhando. E o casco do animal também ajuda bastante a pisar. Então, quanto menor o tamanho do piquete, quanto menor o tamanho do piquete, mais fácil é o seu controle de erva daninha. É porque o animal, ele mesmo vai pisando em cima da erva daninha. Ele vai pisando e vai suprimindo as ervas daninhas. Certo? Ali é um trecho com malva. Do lado de lá, pessoal, tem um trecho muito grande que não tem capim. Não tem capim. Então, nós vamos roçar lá. Vamos roçar com a roçadeira bem rasteiro e deixar o capim ir avançando. Então, nós vamos lá para a gente ver os animais pastejando o canarana. E lá eu mostro para vocês a área, um trecho lá que não tem capim. Esse baixão aqui, ele é menos de um hectare. E ainda tem ali uns 20% da área ali do lado, que não tem capim. Lá naquela beirada lá. Então, nós vamos lá rodear por lá. Aqui tem água, tem lama. Eu não quero sujar aqui a bota, que a bota não é própria para lama. Então, eu vou rodear por lá, que é a parte mais alta. E lá onde os animais estão, eu vou mostrar para vocês o consumo da canarana e a área que não tem capim, para vocês darem uma olhada. Bom, pessoal, esse aqui é o piquete que os animais estão. Aqui, está um pouco sujo ainda, mas está bem mais limpo do que da última vez que eles entraram. É o piquete que eles estão, estão lá atrás. E eu quero mostrar para vocês aqui, até chegar lá, o nível de sujeira, o grau de sujeira que o pasto está. Dentro do canarana está limpo, está certo? Mas aqui pelas bordas, tem essa torceira de malva aqui. Tem essa torceira de aça-peixe. Tem essa borda aqui, que tem pouquíssimo capim, mas tem muitas ciperaças. Está vendo aqui? Aparente aí da tiririca. Tem calopogônio aqui. Certo? Tem calopogônio. Ainda não vem nenhuma torceira de capim duro. Então, vai ser roço. E erva daninha. E herbicida, para controlar a folha larga. Certo? Quando sair daqui, vai ser roço e herbicida. Ó, não tem capim aqui. Não tem capim ali. Aqui, ó. Tem o tannergres. Mas também tem junco. Que não é capim. Está certo? Mas pode se considerar que essa área aqui é uma área de pastejo. Vou ter que pisar na água. Não tem jeito. Essa água vai pulbando a costura da bota. E vai apodrecendo a bota. Estou aqui na parte um pouco mais alta do terreno, pessoal. Olha só a água aí, ó. Essa aqui é a parte mais alta do terreno. A água desce para aquele trecho ali, ó. A água desce para aquele rumo. Então, vamos tentar atravessar aqui para mostrar para vocês esse trecho aqui, ó. Vamos lá. Aqui vai dar para ter uma perspectiva boa. Aqui é os fundos. E esse trecho aqui é o trecho que não tem capim. Pega esse canto aqui. E essa beirada do terreno. Que foi arrendado. Certo? Então, vamos tentar andar aqui um pouco por ele. Olha só. O canarão não está lá na frente, ó. Só aquela bola de canarão lá. Então, com certeza aqui, pessoal. Tem muito mais do que 20% de área que não tem capim. Esse trecho aqui pode se considerar que possa ser uns 25%, certo? Falei 20%, mas pode se considerar que seja 25% da área que não tem capim. Tem que ser roçado. E tem que ser enfiado mudas de capim aqui, ó. Esse trecho. Aqui a gente vai passar um roço. Está vendo aqui? Um roço. Quando seca, aí, pega ramas de tangola lá. E enfia aqui, ó. Já pega ramas de tangola e vai enfiar aqui. Agora, vamos lá perto. Vamos lá perto para a gente ver os animais consumindo o capim. Acerca aí, pessoal, ó. A gente arrendou essa área e já recebeu ela sim. Eu dei até uma ajeitada para os animais não saírem dela. Mais uma área que foi arrendada. Que é do lado da nossa, né? O dono aqui tem uma hortinha. Tem uma horta. Aí, a nossa negociação foi... Ele usa a nossa energia elétrica. E a gente usa essa área dele. Aquela área que tem aquele capiácio lá. E essa área que tem esse baixo que nós estamos situando. Certo? Está faltando só para enfiar agora esse lado de cá. Que é uma área de 25%. A gente vai dar um rosto e enfiar a muda de capim. Os animais estão agora aqui, ó. Consumindo essa canarana aqui, ó. É outro tipo de canarana. Eu pensei que eles não gostavam desse capim aqui. Mas eles estão comendo, ó. Que é outra canarana que é aquática também. Estão consumindo bem. Certo? Olha só aqui, pessoal. Por trás da canarana, ó. Tanto de junco que tem ali no meio, ó. Então, é um trecho que eu vou ter bastante trabalho para terminar de situar. Quem olha de lá para cá, vê uma maravilha. Vê só o mazão de capim. Mas quando entra na área, ó. Tem essa bola de junco aqui no meio. Essa parte mais amarelada. E tem esse trecho aqui, ó. Daqui para lá. Tem que roçar e plantar capim. Aqui, ó. Rosso. Certo? E esse recanto ali também tem pouquíssimo capim. Mas o que dá para perceber, pessoal. É que quanto mais a gente limpa. Né? Vocês vão ver. Depois que os animais saírem desses piquetes, a gente vai roçar e o capim vai, a cada vez mais, vai sobressair em cima dessas ervas daninhas. Então, a cada pastejo e a cada prática de controle de ervas daninhas, né? Esse capim do baixão, ele vai te sobressair em cima das ervas daninhas. Certo? Então, já quando for daqui a 30 dias, quando os animais estiverem retornando ao piquete novamente, vocês vão ver que aqui nos fundos já vai estar bem mais limpo. Certo? Bem mais limpo. Aqui os animais consumindo aí o pasto. Já amansaram bem e deixaram chegar perto já. Quando começou aqui, era uma dificuldade grande chegar perto deles. Aí, comendo calopogônio. Está vendo? Ele está comendo a rama do calopogônio. Aí você passa o herbicida, aí você mata ele. Sendo que ele é um banco de proteína muito bom. O animal gosta dele. Certo? Deixa eu rodear por aqui para pegar uma imagem melhor. Não estão querendo aparecer muito. Mas deixa eu pegar ele de frente para vocês verem. Os animais deram uma melhorada boa, viu pessoal? Estão consumindo, ó. Um quilo por dia do suplemento lá no coxo. Suplemento vai milho. Vai sal mineral. Vai ureia. Vai sal comum. Sufato de amônio e super fosfato simples. Estou gostando aí do desempenho deles. Eles deram uma melhorada muito boa. Depois começaram a comer um quilo de milho. Certo? Aí eles ficam lambendo lá o dia todo. Que o sal controla a quantidade que eles vão consumir. Tá bom? Pessoal, o vídeo ficou longo. Estava com saudade de gravar um videozinho aí para vocês. Com informações sobre a nossa prática aqui. Certo? O vídeo ficou um pouco longo. Espero que vocês tenham gostado. Tentei passar aí várias informações sobre manejo, né? Ó, o piquete, quanto menor, melhor. Para vocês conseguirem controlar as erva daninhas. Porque o próprio casco dos animais pisa em cima delas e elas vão... Elas vão sendo judiadas. Tá certo? Dentro do piquete você pode... Você pode adotar práticas de roço. Práticas de arrancar a moita de capim ou de outro mato. E também você pode usar a prática de passar o herbicida correto. Então, para passar o herbicida correto, você tem que entrar na área e saber qual é a erva daninha que você vai usar. Se é um herbicida para uma pastagem dura, para uma planta dura, que nem essa peixe aqui, ó. Ou se é um herbicida para uma planta mole. Que nem esses matinhos aqui de folha mole aqui, ó. Certo? São dois herbicidas diferentes que você vai usar. E fica aí essas dicas de manejo de pastagem para vocês. Essa área aqui é uma área que a gente vai terminar de situar ela ainda antes da terra secar. Que aqui ainda está um pouco úmido. Na hora que eles saírem daqui, nós vamos roçar e vamos enfiar a muda de capim aqui. E acredito que vai pegar e vai se espalhar bem mais rápido essa pastagem. Beleza? Pessoal, se você gostou do vídeo, se inscreva no canal. Ative o sininho. Deixe seu like. Curta, comenta e compartilha. Tá certo? Valeu, muito obrigado. Fique com Deus. E até o próximo vídeo. E aí